Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje eu queria fazer algumas observações acerca de um discurso do deputado Cícero Magalhães, deputado piauiense. Ele, na verdade, ele não é deputado, ele é um suplete de deputado. Ele está no exercício do mandato convocado pelo governador do estado, o senhor Wellington Dias do PT, que faz do exercício do seu mandato a prática constante da convocação de suplentes. Tanto que no mandato anterior, de 2015 a 2018, ele chegou a convocar 14 suplentes de deputado estadual. A Assembleia tem 30 deputados, a Assembleia do Piauí. Ele chegou a convocar 14 suplentes para poder enfiar na Assembleia os seus partidários, seus aliados que não haviam sido eleitos. É uma prática constante do governador do Piauí, o Wellington Dias do PT. E o senhor Cícero Magalhães, utilizando a prerrogativa da imunidade parlamentar, que lhe confere essa convocação como suplente, foi à tribuna da Assembleia para dizer que o juiz Sérgio Moro deveria ser preso por ter sido flagrado numa conversa com o procurador federal Deltan Dallagnol, procurador da República. Quer dizer, dois dos maiores combatentes do crime organizado, duas das maiores autoridades federais, de todos os tempos da história brasileira, que mais se engajaram, que mais se arriscaram, deveriam ser presas. Ele se refere especificamente à figura do juiz Sérgio Moro. Mas eu queria fazer observações sobre o que disse o nobre suplente de deputado do PT, ressaltando também que nada se tem contra a figura do deputado Cícero Magalhães, pelo fato de que sei antecipadamente que sua resposta, se houver, será no sentido de que é um preconceito contra o PT, porque ele é do PT, porque é o ódio contra o PT, porque evidentemente o jornalista deve ter alguma coisa contra ele, mas não tem absolutamente nada contra. É porque eu penso que o deputado estadual, ele tem obrigações de fiscalizar o poder executivo do Estado e também fiscalizar as ações dos poderes da República. Então, primeiro de tudo, eu vi uma foto muito interessante Dias Toffoli com o advogado Cacai, que representa partes de vários processos da Lava Jato, que serão julgados a qualquer dia ou qualquer hora pelo Supremo Tribunal Federal e que podem ser submetidos a esses julgamentos ao voto de Minerva do senhor Dias Toffoli. E já que ele se arvora do direito de pedir a prisão do juiz Moro, ele poderia também solicitar nesse exato momento, por conta de uma foto, eu não submeti a análise, a apreciação nenhuma a essa foto, como também acredito que não tenha sido submetida nem a apreciação e nem a perícia alguma as gravações, as interceptações de que foi alvo o senhor Moro, mas eu acredito que faria bem o nobre deputado. Como também o caso do Procurador da República, o senhor Rodrigo Janot, na época, quando foi flagrado com um advogado do grupo JBS, ou JIS de Wesley e Wesley Batista, e não houve absolutamente do nobre deputado ou suplente nenhuma manifestação quando deveria haver. Agora, no âmbito do Estado do Piauí, eu vou enumerar 13, 13, para ficar apenas no âmbito do seu partido, do PT, motivos que ele deveria ter para pedir a prisão de elementos que hoje comandam o Estado, muito mal, muito mal. Primeiro deles, a questão da maternidade evangelina rosa no Estado do Piauí. São 200 crianças natimortas por ano, nobre deputado. 200 crianças. Eu não estou relacionando o número de mães, porque é impossível, dentro dos meandros da estrutura materno-infantil do Estado do Piauí, saber quantas mães hoje são mortas dentro da maternidade evangelina rosa. Mas acho que V. Exª deveria pedir uma investigação efetiva e pedir a prisão de quem toma de conta desse sistema fracassado e falido. Deveria também buscar saber onde foi parar o dinheiro que já veio para construir o novo hospital materno-infantil. Orçado em 52 milhões de reais, esse hospital materno-infantil já recebeu 21 milhões e 400 mil reais. Veja bem, 21 milhões e 400 mil reais. E no ano passado, o secretário de saúde, o mesmo que hoje está, o senhor Florentino, Florentino alguma coisa, também do seu partido do PT. Ele recebeu um aditivo, um aditamento do governo Temer via o senador Ciro Nogueira, que é seu aliado e está na Lava Jato. Talvez seja esse motivo que o senhor não goste do juiz Moro. Também, 17 milhões de reais o aditamento, 17 milhões de reais. E o hospital conta com valores da ordem de 69 milhões de reais, quase 70 milhões de reais e nunca saiu do papel desde 2011, quando foram aportados os primeiros valores da ordem de 21 milhões e 400 mil reais. E todos os anos, todos os anos, de acordo com o Ministério Público do Estado, cerca de 250 crianças natimortas nas dependências da maternidade evangelina rosa. O senhor não diz nada, nada, absolutamente nada. O senhor não fiscaliza, não pede a prisão, nada. Eu diria também que deve ser preso, nobre deputado, quem deixa a população do seu Estado, 91% dessa população sem água canalizada, sem tratamento no sistema de esgotamento, quer dizer, sem acesso ao saneamento básico. 91% de uma população de 3 milhões e 200 mil habitantes, que é o número de habitantes do Estado do Piauí, de acordo com o último censo do IBGE. Vamos fazer os cálculos, né? O senhor é um grande sindicalista, deve ser bom de cálculo aí. 91% de 3 milhões e 200 mil, dá algo em torno de 2 milhões e 900 mil habitantes do Estado do Piauí. Deve ser preso um indivíduo que governa um Estado por quase 20 anos, 20 anos e deixa a população 2 milhões e 900 mil habitantes sem saneamento básico. Ou então alguém que vende a Agespisa sem uma licitação decente, de modo que até hoje o processo ainda se encontra na Justiça. Para ser decidido na Justiça se vende ou não vende, se realiza ou não realiza essa licitação. Sinceramente, nobre deputado, graças ao aparelhamento das instituições, das estruturas de Estado, é que essa situação perdura na Agespisa até hoje, não se resolve esse caso da Agespisa. Deve ser preso quem encontra as contas da Agespisa, eu falei da Agespisa num outro momento, mas esse também é um fato interessante, completamente saneadas e apenas 10 anos depois constrói uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais com a empresa completamente falida ao ponto de ter que vendê-la sem prestar esclarecimentos à sociedade. Deve ser preso quem vende o Banco do Estado do Piauí, sem prestar contas da destinação dada ao dinheiro da veda desse banco. Eu acho que deveria ser preso quem desaparece com 16 milhões de 21 milhões que foram destinados para fazer a obra de conclusão do Porto de Luiz Correia. É uma obra para a qual se espera há cerca de 40 anos, e até hoje não se concluiu, 40 anos de expectativa efetiva. Não estou falando do início das demandas que começaram ainda no começo do século XX, porque aí nós iríamos para mais de um século, porque essa luta começou em 1908, e nós já estamos em 2019. Estou falando de 1976, quando começaram, ainda no governo militar, as obras, paralisaram inúmeras, depois de 1982, inúmeras vezes, e que foram retomadas em 2009. Foram aportados nos governos Lula e Dilma 21 milhões de reais. E na Justiça Federal, três ex-secretários do governo do PT do Piauí estão com os bens indisponíveis, dentre os quais o senhor Luciano Linar de Paz Landim e o senhor Alexandre Nogueira. São seus colegas de partido e o senhor sabe muito bem. Mas eu diria mais, 600 milhões de reais em empréstimos desapareceram no ano eleitoral. Esse dinheiro deveria ser destinado a obras de infraestrutura rodoviária no estado do Piauí. 600 milhões de reais dos Finiza 1 e 2, sem que se tenha sequer prestado contas do Finiza 1 e a inviabilização completa do estado para novos empréstimos junto ao governo federal. O dinheiro desaparece num único ano sem que as obras tenham sido efetivamente realizadas. Quem é que deve ser preso nesse caso? O deputado deve fiscalizar esse tipo de situação. Deve ser preso, nobre parlamentar, quem insiste em manter no escritório de representação do estado do Piauí em Brasília um elemento, um sujeito que é apanhado com 180 mil reais em plena campanha eleitoral para o estado do Piauí e nunca conseguiu, nunca, explicar a origem desses recursos. Nunca. Talvez o pacote anticrime desse um jeito em situações como essa e lhe poupasse o trabalho da investigação. Mas eu diria mais, eu diria que deve ser preso quem desaparece, quem dá sumiço em 300 milhões de reais destinados à merenda escolar de crianças pobres da rede pública estadual do estado do Piauí, da Secretaria de Educação do estado do Piauí, ou então do transporte escolar dessas mesmas crianças pobres. Dinheiro que desapareceu nos meandros da burocracia corrupta, das licitações aparelhadas e destinadas a elementos que conseguem pagar 1 milhão e 800 mil reais de fiança para responderem a processos pelos motivos do desaparecimento desses recursos em liberdade, e que são seus partidários. O senhor sabe muito bem de quem se fala nesse vídeo. Mas eu diria também que deve ser preso quem usa o avião do estado em viagem de filhinhos de papai, ao custo aproximado de 290 mil reais para um único final de semana. Esse caso também é do seu conhecimento, sem que o senhor diga absolutamente nada. O senhor silencia diante desses escândalos todos de que nós estamos falando. Esse é apenas o décimo escândalo. No décimo primeiro escândalo, o caso do incêndio da Secretaria de Estado da Saúde. Deveria ser preso, até hoje não se sabe por que pegou fogo, quem tocou fogo. É impressionante o silêncio de pessoas da sua alçada, da sua qualidade. É um incêndio nunca esclarecido da Secretaria de Estado da Saúde, sem que tenha havido fiscalização ou nenhuma palavra de pessoas como o senhor. Ou então, nobre deputado, um desastre, uma tragédia, como a de algodões, protagonizada por elementos de governos que são representados por deputados que não fiscalizam, que silenciam diante de escândalos, ou então que preferem tergiversar, que preferem exatamente não fiscalizar ou simplesmente prevaricar. Talvez seja o caso de alguns e de outros, que, em sendo do PT, optam pela estratégia do Estado paralelo, tão bem por nós delineado numa oportunidade anterior. Bom, se você gostou, não é o caso do deputado a quem nos referimos. Mas deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E não esquece, no dia 30 tem manifestação, não é pró-governo, não é pró-reformas, é pró-Brasil, é pró-sociedade do bem em nosso país. Tony Rodrigues, Além da Notícia.